Não me olha com essa cara Tipo tu és santa Não me olha com essa cara Tipo tu me amas Estavas aonde Não me falharam nada Olha eu te vi Não me falharam nada Oh yeah Com a máscara caiu Sua bandida Com a máscara caiu Oh yeah Afinal tu não me amabas Tu só me enganabas Tu não me amabas Oh yeah Queres me matar ou o que? Yeah Será que é o amor que eu não dei? Yeah Fala queres me matar ou o que? Oh yeah Será que é o amor que eu não te dei? Não te dei Estás a confundir as coisas Amor Meu amor Tenta O que é o amor que eu não dei? Tenta O que é o amor que eu não dei? Tenta